E há... Ora, vamos então a mais uma reação sugerida. Sugerida por Marco Marocco, o guitarrista de Perpetrator. Eu gosto daqueles bateristas bem estilosos, que é? Ah, isso é mais o glam. Ah, mas há uns quando saí do trash, que é malabarismo e... Curiosamente, não há nenhum outro cá grande cor a fazer isso. Pois. Não deve ser coincidente com... Não sei, o que o Lias deve fazer. Então não, com o Pirilau, com o resto está ocupado. Então vamos aqui a uma sugestão de Marco Marocco, guitarrista. de Perpetrator, que ele sugeriu... Ele disse assim... Oi, são Bloodlust. Epá, isso é um nome até um bocado banal, não é? Sim. Epá, Bloodlust, isto deve ser um filme de trash. Um horror de série B. Não conheço. Também não. Mas são da Austrália. E tocam, tal como diz no... Enciclopédia, no tal... Essa enciclopédia, essa bíblia... Blackened Trash Metal. Ninguém toca isso. Que é... Dos anos 90 também foi uma... Sujo. É a tal cena que é quando houve a explosão do black metal, mas depois quando veio aquela cena, o revivalismo... Certo. Mesmo o do black metal começou a ficar mais... É evitar. Ele não disse qual era a música para ouvir. Nós, neste caso, fazemos sempre o seguinte, que é vamos ao último registro. Neste caso, o álbum At The Devil's Left End. Ah, pois. Há o braço direito. Neste caso é o braço esquerdo. É de esquerda. O diabo é bloco de esquerda. Bloco de esquerda. Que são... Acho importante promover a cena nacional. São de Caverna Abismal Records. Ah, apesar de que a cena nacional são de parte da Austrália. Não, mas olha, Caverna Abismal, editora nacional que está aí a bater. Boa. E está aqui a agarrar nos australianos também. Muito bem. Muito bem. By the balls, mate. E também, que música? Como ele não disse, nós vamos escolher. Não encontramos nenhum vídeo ou música que eles estejam a promover. Por isso, vamos à primeira música. Neste caso, não à primeira mesmo, que é uma introdução, mas a primeira que está aqui no álbum é At The Devil's Left End. Portanto, normalmente é assim as primeiras músicas de sons que dão logo assim um mote para o que depois vem a seguir. P, C, P. Left End. Se bem que eu acho que é engraçado, eles são de esquerda, mas fazem com a direita. Com a direita. É só para chatear. São do contra, né? São da oposição. Na volta o gajo começou isto no PCP. Eu ia dizer que era canhoto, mas não. É destro. Então dá para-lhe mais direto. Vamos então ouvir. Vem lá. É mesmo. Slayer. Yeah, Slayer. Alerta, Slayer. Até hoje. Até hoje. É mesmo a cena dos picos, né? O baterista está ali quase a high. Bec. Passou agora por dois momentos diferentes em um curto espaço de tempo. Agora parece Death Metal, claro. Sim, 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 sim. Isso é para o pessoal andar agora. O batista é um bocado mansivo. É um bocado padeiro. Calma, porque eu não aguento tão rápido. A voz limpa aqui. Agora falta o blast beat a praxe. Será que vai ter ou não? Aquilo era quase. Agora é diferente outra vez. E os solos também parecem Slayer. Um bocado parecem aqueles solos perdidos. Um bocado espaciais, quase, às vezes. De para trás do palco Brian Brulgine. Porque eu tenho a cabana. O prato de choro também devem ser estranho. Não é que ele está a fazer assim. Mas isso é um bocado atrasado, mano. Eu viste fazer com… O sol parece que está lá só por tarde, e está mais baixo que a guitarra rítmica. Metal command! Agora parecia que a Nainous ao fim, parecia que estava a ladrar. Parecia que a Nainous ao fim, parecia que estava a ladrar. Sim, gostei. Tem aquele espírito, é aquele espírito do Black e de Trash. Tem umas cenas, parece uns pregozinhos, mas também é uma cena típica deste coisa. Se Sodom no décimo ou décimo quinto álbum era cheio de pregos quando houve aquela reunião dos primeiros, do primeiro line-up, que fez aquele álbum, estes também podem. Portanto, o que tu estás a dizer é que eles tocaram mal propositadamente, para homenagear a época. Mas olha que eu acho que há bandas que fazem isso. É pá, isso aí. Eu já ouvi falar, eu acho que há bandas que já fizeram isso. Pregos propositados porque fica mais orgânico e mais, deixa-me lá... Ou fazem, ou de propósito, ou então... Dão uma desculpa. Podemos melhorar. Não melhores. Deixa estar assim. Esse prego fica bem. Alegadamente. Exato, exato. O alegadamente é a palavra do momento. Mas sim, gosto. Não sei, pois agora não ouvi o resto. Porque há este tipo de bandas, às vezes, o que depois não me dá para ouvir muito, é que depois o resto das músicas são iguais. Esta música é fixe, mas depois ouço a outra e, ah, é fixe, parece a primeira. Depois a outra outra... Epá, esta também parece a primeira. Depois... Já percebi tudo. Eu às vezes fico... Não sei. Se esse sentimento que estás a falar, se é um problema da banda ou se é um problema meu. Porque no passado eu não tinha isso. Mas provavelmente, no fim de contas, eu acabo sempre por assumir que é um problema meu. Não tinhas, porque também tinhas poucas bandas. Eu também vejo que é agora. E também porque tinha mais coisas para descobrir. Sim. E agora que já sou mais maduro nessa descoberta, mais facilmente me canso. E é isso. Está feito. Mais uma sugestão. Manda aí vir mais sugestões. E agora fazer com o pessoal do Youtube. Subscreva o nosso canal. Subscreva o canal. Carreguem no sininho que está aqui. É muito importante apoiar. Isto é estúpido dizer. Porque às vezes dizer estas coisas quando depois a gente mete o vídeo, por exemplo, no Facebook. Exato. Carreguem no sininho. Pessoal, no Facebook estamos com o sininho. Onde? Para receberem diretamente no e-mail a indicação de que carregámos um novo vídeo em troca de nada. Como sempre. Nem Bitcoin. Qualquer dia. Queres alguma coisa minha na internet? Paga. Laugh Banging Coin. Como aquele filme. Goodfellas. Há uma cena. Há várias cenas clássicas desse filme. Mas há uma que é. Estás com problemas não sei o quê. Fuck you. Pay me. A tua loja fechou. Fuck you. Pay me. Um bocado assim desse género. So. Come on. Don't must have So. Don't love it.